Oi, meu nome é Ana Emanuele, sou do Sétimo CEI e hoje eu vim falar sobre a história da Igreja Assembleia de Deus Ministério Nova Conquista. Bom, essa história eu tirei de acordo a uma entrevista com o professor Pedro. A Assembleia de Deus Ministério Nova Conquista inicia os cultos em Bichita no dia 15 de outubro de 2013. Ela ainda não tem templo construído, está localizada na rua São Miguel, em Bichita, Bahia. O pastor Pedro começou como dirigente dela, foi consagrado a evangelista em São Paulo na sede e depois a pastor. Por enquanto permanece como pastor da congregação. Além do pastor Pedro, tem o pastor José João de São Paulo. Ele dirige a igreja de lá, traz obredos, diacônomos e pastores e presbiterianos da mesma igreja, de lugares como Pernambuco e Sergipe.